Treino é treino, jogo é jogo. Mas quem não treina, não joga. É muito importante, depois de fazer o conteúdo, você treinar aquele conteúdo. Não apenas como teste, tipo assim, ah, para ver se eu aprendi mesmo. Para você realmente começar a pegar o jeito da banca, para você pegar o jeito que a questão vem, para você aprender com aquilo, para você fixar o conteúdo. E é um termômetro imediato, porque se você estudou o assunto e as questões, né, porque uma questão só é uma coisa, mas as questões não estão rolando, algo de errado tem. Talvez seja o momento de você dar um passinho para trás, ver o que está acontecendo e dar um grau maior no estudo, beleza? Bora treinar então, vem comigo, acompanha na tela aí a nossa primeira questãozinha, ó. Ela fala o seguinte, decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta, então ele falou do princípio da reserva legal. A exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por lei específicas e de que, no caso das fundações públicas, das fundações, lei complementar, leis complementares definam suas áreas de atuação. Isso é verdade? Aham, tá tudo certinho. O princípio da reserva legal determina que a criação dos entes da administração indireta depende de lei. É a lei que cria autarquia, a lei que autoriza a criação dos demais entes. E no caso de fundação pública, lei complementar, LC, lei complementar, define o campo de atuação das fundações públicas. Olha que tópico interessante, que misturou um pouquinho de princípios, misturou um pouquinho de organização da administração pública. Faz parte, tá? Fica aí ligado, então, primeira questãozinha correta. Um outro ponto bastante importante é o seguinte, a parte de princípios cai por si só, mas também é comum que a banca pegue a parte de princípios e misture com outros tópicos. Mas vamos lá, vamos lá, vamos para a nossa segunda questãozinha. Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta, o IPHAN deve obedecer aos preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Cara, é uma coisa bem simples, claro que foi um concurso específico, mas se o IPHAN faz parte da administração pública, logicamente ele deve obedecer a esses princípios. A questão é tão fácil que a gente desconfia. Essa aqui nem contou que essa aqui foi grátis, ok? Correta a questãozinha, bora para a próxima. O princípio da juridicidade... Opa! Olha só, agora a banca pegou um pouquinho mais pesado. Vamos ler. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionalidade do administrador público. É que é bicho feio, hein, né? Mas vamos lá. A gente aprendeu. Tem a legalidade. O que a legalidade fala? Que o administrador público só age mediante expressa previsão legal. Ele só faz o que está previsto na lei. Aí a gente aprofundou um pouquinho. Você viu como o aprofundamento cai? É, ele cai. A gente aprofundou. O que é a juridicidade? Esse princípio determina que a legalidade que a administração pública observa não é só a lei. Ele amplia. Ele amplia essa aplicação, falando que o administrador público deve observar leis, constituição federal, princípios, decretos, atos normativos secundários. Então é um princípio que amplia a legalidade e, ó, reduz a discricionalidade do administrador. Porque como o administrador público está sujeito a um rol maior de normas, a liberdade dele para atuar é menor. Então volta lá pra tela. Esse princípio falou que isso aqui aumenta a discricionalidade. Mentira! Esse princípio acarretou a redução da discricionalidade do administrador público. Então o administrador público tem uma margem menor de atuação, pois ele tem que observar todo esse ordenamento jurídico. Questão topzera, hein? Alternativo. Item número 13, então, questão errada. Belezeira? Belezeira, professor! Bora pra próxima! O princípio da proporcionalidade que determina a adequação entre os meios e os fins deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo. Vamos pôr partes, ó, o princípio da proporcionalidade e disse que deve haver uma adequação entre meios e fins. Verdade! A proporcionalidade, a razoabilidade, fala que deve haver aquela relação entre meios e fins. Vamos lá! Deve ser obrigatoriamente observada no processo administrativo, sendo vedada, sendo proibida, a imposição de obrigações, restrições e sanções, em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Lindo! Corretaço! A gente viu que o princípio da proporcionalidade da razoabilidade, fala que o administrador público vai adotar a medida estritamente necessária. Ele não pode adotar medidas superiores às necessárias. Ele faz aquela relação entre meios e fins. É aquele princípio que busca evitar excessos. Questão correta, questão bem tranquila também, um pouquinho mais teórica, mas nada de outro mundo não. Marca aí o item número 4 como correto. Partiu, questão número 5! Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido, ou seja, não pode, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos. Até aqui tá coisa fina, hein? Tá lindo! Realmente, a segurança jurídica fala que não pode ter efeito retroativo. Não pode ter, então, aplicação retroativa de nova interpretação. Até aqui tá ok? Ok. Olha esse final. Exceto quando isso se der para atender o interesse público. Opa! Essa exceção não existe. Isso aqui que a banca falou, ó, essa parte aqui, ela não existe essa exceção. Então não tem esse aqui, ó, de exceto, blá blá blá, não. Com toda essa parte aqui, a banca ficou de malandragem, ela inventou questão errada, não retroage e ponto final. Bora pra questão número 6. O dever do administrador público de agir de forma ética e com boa fé se refere ao seu dever de eficiência. Hum, essa aqui é aquela questão que a pessoa, às vezes acontece de, ah, nossa, essa pessoa sai da prova achando que é o bichão. A pessoa sai da prova, já pensa até que vai ganhar um parabéns, assim, do fiscal de tão bem que ele foi. Aí sai lá todo pavão, né, se achando bichão. Vai correr de um gabarito? Não pode ser. Sua banca tá louca. Na hora que a pessoa vê a bizonhada que ela deu, a vontade que dá é de comer um fardo de feno. Por quê? Porque perdeu uma questão boba por falta de atenção, cara. Bizonhagem. Olha a dica que eu te dei. Grifa o nome do princípio. Esse dever de atuar de forma ética e com boa fé é eficiência? Não, senhor, mentira. Quem exige isso aqui é a moralidade. Questão pega bizonho. Cuidado, então, hein? Questão número seis errada. É aquela questão que faz o bizonho querer puxar uma carroça no outro dia de tão burro que a gente se sente. Mas não é burrice. É falta de atenção. Que é uma forma de burrice também, né? Vamos pra próxima questão. Vamos lá. Questão número sete. As prerrogativas do poder público sobre os particulares decorrentes da supremacia do interesse público. São integralmente afastadas quando a administração pública eventualmente se nivela, sobre algum aspecto, a entidade sobre regime de direito privado. Olha só. Quando a administração pública age pautada por normas de direito público, a gente já viu lá no comecinho que são situações que ela age com superioridade. Só que em determinados casos, o Estado age pautado por normas de direito privado. Ele se nivela aos particulares. Ou seja, ele age em uma relação de igualdade. Ou melhor dizendo, uma relação sem superioridade. Dá na mesma. Dá praticamente na mesma. Uma relação de igualdade ou uma relação sem superioridade. Mas pensa comigo. Olha o que a questão falou. A questão disse que quando ele se nivela ao particular, as suas prerrogativas são integralmente afastadas. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa de direito privado. Essa empresa aluga um prédio. Eu não paguei o aluguel. O que vai acontecer? Essa empresa vai ser processada e os seus bens serão penhorados. Beleza. Beleza. Imagina que quem alugou esse prédio foi o município. E ele alugou no contrato de direito privado igual eu particular. Se o município não pagar aí essa conta, dá pra penhorar os bens do município? Não dá. São bens públicos. São bens impenhoráveis. Então, quando a administração pública pratica um ato, ela age regida por direito privado e se nivela aos particulares, as suas prerrogativas, os seus superpoderes de administração pública, eles são parcialmente afastados, mas não integralmente. Questãozinha, ó, topzera, cara. Então, cuidado. Eles não são integralmente afastados. Eles são parcialmente afastados. É, rapaz, se não prestar atenção, o bicho pega, hein? Questão, portanto, 7. Errada. Bora pra próxima. A pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação. Vamos lá. Se ele praticou um ato não previsto na legislação, qual princípio ele violou? Ele violou o princípio da legalidade. E ele, para atender um princípio, pode violar outros? Lógico que não. O administrador público, para atender um princípio, não pode desrespeitar os demais. Mas, ele não pode atuar prejudicando os demais princípios, em detrimento de outros. Então, para observar a eficiência, ele não pode violar a legalidade. Dessa forma, questão 8 também está errada. Questão número 9. Ó, a supremacia são aqueles casos em que a administração pública atua com superioridade em face dos particulares, em face dos administrados. A desapropriação é um exemplo, ela está limitando o direito à propriedade em prol do interesse coletivo. E a poder de polícia também, ele limita o indivíduo em prol do interesse coletivo. Questão número 9. Correta, questão muito boa, muito legalzinha também. Bora para a questão número 10. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é um dos pilares do regime jurídico-administrativo. Até aqui, está show de bola. E autoriza a administração pública a impor, mesmo sem previsão no ordenamento jurídico, restrições aos direitos dos particulares em caso de conflito com os interesses de toda a coletividade. Cara, olha essa parte aqui, ó, sem previsão no ordenamento jurídico, está fazendo algo que não está previsto em lei, ele pode fazer isso? Pode não, senão ele estaria violando o princípio da legalidade. Então, quando ele age, quando ele age sem previsão no ordenamento jurídico, ele está praticando um ato que não está previsto em lei, violou a legalidade e ele não pode fazer isso. Portanto, questão número 10, errada também. Bora para a próxima. O princípio da impessoalidade, que consagra a ideia de que o poder público deve dispensar, dispensar no sentido de dar, tá? Dar tratamento prisionômico e impessoal aos particulares deve ser entendido de forma absoluta, já que não comporta exceções ou tratamentos diferenciados pela administração. Mentira! A gente sabe que é errado. Por quê? Porque, veja bem, ele não é de forma absoluta. Nós temos exceções, nós temos casos em que os tratamentos diferenciados são admitidos, sistema de cotas, ações afirmativas e por aí vai. Questão número 11 também, bem fácil ver que ela está errada. 12. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São princípios constitucionais que regem a administração pública. Até aqui, está show de bola. Traduzindo-se o princípio da impessoalidade no princípio da finalidade. Então, ele falou aqui, ele fez uma relação entre a impessoalidade e a finalidade, que impõe ao administrador público o dever de praticar o ato apenas para o seu fim legal. Cara, eu concordo que essa questão não foi muito bem feita, porque se apenas aí dá margem para uma dobedadezinha, passível até de recurso, na minha opinião. Mas sabe o que a banca quis dizer, mal e parcamente? Que a impessoalidade e a finalidade, nesse aspecto, são sinônimos. Sim, eles são sinônimos nesse aspecto, em que o administrador público deve sempre agir pautado por fins públicos. Dessa forma, o gabarito oficial é correto. Essa palavrinha apenas aqui deu margem para a dobedade. Na minha opinião, é uma questão que comportaria até recurso, mas é aquela história, aquele papo que a gente já bateu várias vezes. É importante você ir pegando a manha de prova para tentar acertar até a questão meio zoada, sabe? E a dica que eu dou, quando a questão vem meio dúbia, normalmente a intenção do examinador era a mais simples. Se você precisou pensar demais para chegar na resposta, alguma coisa de errado tem. Tipo, tem dois caminhos, tá? Um caminho rapidinho e um caminho zoadão, mais cumprido. Ó, então tem aqui, né? Tem aqui a resposta. Se você tem um caminho mais curto, e você tem um caminho aqui cumpridão. Cara, em 99% dos casos, é o caminho mais curto. Então, faz parte da vida de concurseiro. A gente tenta, não há questão, mas não é uma garantia absoluta, beleza? Questão número 12 correta? Bora para a 13. O princípio da precaução impõe à administração, diante de situações e ações que envolvam risco, a adoção de medidas preventivas contra a ocorrência de dano para a coletividade. Questão dada. Você que estudou aí o princípio da precaução, sabe que está corretasso. Agora ficou fácil. Por quê? Porque se você não tivesse visto esse princípio, ia te dar 43 tipos de medos diferentes de falar que isso aqui está correto. Mas como tu conhece, não tem esse perigo. 14. Apesar de o princípio da moralidade exigir que os atos da administração pública sejam de ampla divulgação, veda-se a publicidade de atos que violem a vida privada do cidadão. De novo, é aquela questão, pega bisonho. O bisonho não vem e não grifa o nome do princípio. Porque se ele grifasse, quando você grifa o nome do princípio, você reduz em 72%, de acordo com uma pesquisa que eu acabei de inventar, você reduz em 72% a chance de dar uma de bisonho na prova. Por quê? Porque aí você vai ver que não é a moralidade que fala isso. Quem fala isso é o princípio da publicidade. Portanto, questão número 14, errada. São umas pegadinhas bobas, mas que fazem sucesso em prova, cara. Se tu não está atento, a criança chora, mas não escuta. Então, respira, faça a prova com calma, vá grifando. Porque, na verdade, eu estava brincando, falando que é um tipo de burrice e tal. É normal. A gente está cansado, está ansioso na hora da prova. A cabeça está mil. Cara, uma palavrinha dessa passar, custa nada. Só que não é uma palavrinha. É uma questão. Não, não é uma questão. É a questão. Às vezes, é a diferença entre você encerrar a tua jornada e ter um tempo maior de estudo. Então, é um detalhe bobo que muda tudo, mas faz parte, tá? Não se censure por ter caído em algumas dessas, porque isso faz parte da vida de concurseiro. Até o momento que tu não dá nenhuma bobeira dessa, e aí o negócio vai. Beleza? Bora continuar. Acabou não? Está achando o quê? Acabou? Bora. Bora treinar mais um pouquinho. Vem cá. Entre os princípios aplicáveis à administração pública, insere-se alternativa A, a impessoalidade, com base no qual é coibido, coibido é proibido, tá? É coibido, é proibido o uso de símbolos que caracterizem a promoção pessoal de autoridades em atos e programas de governo. Ô, professor, eu estou gostando dessa, hein? Eu acho que é a correta. Beleza? Deixa ela marcadinha aí e vamos analisar as outras. Olha a B. Razoabilidade. Que afasta a possibilidade de ações governamentais que impliquem restrições à atuação de particulares com base no poder de polícia. Cara, a razoabilidade, ela não deixa ter o poder de polícia? Essa aqui é questão absurda, alternativa absurda, nada a ver, falou pouco, falou feio, falou bosta ainda. Alternativa C. Legalidade. Quem impede a prática de atos discricionários fundados em conveniência e oportunidade da administração? Cara, da onde? Onde que a legalidade impede ato discricionário? Falou absurdo de novo. D. Moralidade. Que deve necessariamente ser aplicada em caráter acessório e complementar da legalidade. Eis que não dotado de autonomia. Claro que ele tem autonomia. Claro que ele tem autonomia. Ele não é só acessório e complementar, não. Realmente, a moralidade, ela complementa a legalidade, mas não é um acessório. É um princípio autônomo que existe sozinho. A A está muito maior que ela. E. Publicidade. Aplicável apenas em relação aos atos administrativos que produzam efeitos em face de terceiros. Não, não é esse apenas. Tem atos que produzem efeitos em face da própria administração, por exemplo. Também devem ser publicados. Dessa forma, ficou bem fácil a gente confirmar que a alternativa A é o nosso gabarito. Próxima questão. Em relação aos princípios que regem a administração pública, é correto afirmar que? Alternativa A. Em relação ao princípio da legalidade, a administração pública não é obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Ah, pegadinha do malandro. Por quê? Porque isso aqui não é a legalidade para a administração pública. O que a alternativa A falou é a legalidade aplicável ao particular. Ele que tem essa liberdade toda. O princípio da eficiência impõe ao agente público um modo de atuar que produza resultados favoráveis à consecução dos fins a serem alcançados pelo Estado. Professor, não vi nenhum erro, não estou assim amando ela, mas... Então tá, deixa lá, continua fazendo. Deixa a sua marcadinha. C. O princípio da eficiência, dada a sua natureza finalística, é prevalente em face do princípio da legalidade. Mentira. Não há prevalência entre princípios. Olha D. São aplicáveis à administração pública exclusivamente aqueles princípios mencionados no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que são legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pô, bem fácil ver que tá errado, porque nós temos também os princípios implícitos. Então, não é exclusivamente. Então, bem fácil ver que tá errada. A alternativa é... O princípio da publicidade decorre do direito dos administrados em ter acesso à informação de interesse particular ou coletivo. E, por essa razão, não admite a existência de informações públicas sigilosas. Realmente, a regra é a publicidade, mas tem situações que se admite o sigilo? Sim. Dessa maneira, a alternativa B é a correta. Então, quando você não se sentir seguro o suficiente para assinalar aquela alternativa, deixa ela marcada, vai analisando as demais, e aí você consegue confirmar e ter uma segurança maior de falar que aquela é a correta. Muito bem, bora agora para a questãozinha 17. Vem comigo! O princípio da supremacia do interesse público. A. É hierarquicamente superior aos demais princípios. Tá errado, não tem hierarquia entre princípios. B. Foi substituído pelo princípio da indisponibilidade. Que isso! Não foi substituído, não. Os dois existem, tá? Ele não foi substituído. Os dois princípios existem, questão dada. C. Depende de interpretação do conteúdo no caso concreto. Não se aplicando a priorística ou isoladamente, sem considerar os demais princípios e as demais normas que se apliquem aos diversos interesses contrapostos públicos ou privados. Professor, tá meio zoada, mas eu acho que é ela. Calma, gente, já volta. Vamos eliminar as outras. D. É aplicado quando inexiste disposição legal para orientar a determinada atuação. Posto que, em havendo, é típico caso de legalidade. Olha o que a questão falou, ó. A alternativa falou. Que a supremacia, ela é aplicada quando não tem disposição legal. Porque se tiver disposição legal, é a legalidade. Não é assim que funciona. Não é negativo. Cuidado. Todos os princípios devem ser aplicados. O princípio da supremacia do interesse público é aplicado mesmo quando houver lei. Ele não é um princípio aplicado só quando não tem lei. Ele é aplicado em todos os casos. Havendo ou não lei. Cuidado, também tá errado essa alternativa. Um erro sutil. Mas tem. E. Depende essencialmente do princípio da legalidade. Já tá errado. Ele não depende. Ele é um princípio autônomo. Então, olha o que ele falou no final, ó. É necessário que exista a norma legal expressa nesse sentido. Não. Negativo. Ele não depende. Ele é um princípio autônomo. Dessa forma, a alternativa C de coruja ou C de submarino é o nosso gabarito. Beleza? Alternativa C. Bora pra 18. O princípio da supremacia do interesse público informa a atuação da administração pública. A alternativa A. De forma absoluta diante das lacunas legislativas. Cara, viu esse absoluto? Já sabe que dá pra arriscar, né? Mas vamos continuar lendo, ó. Tenho em vista que o interesse público sempre pretere o interesse privado. Sempre não. Não é bem assim. Há proteções no artigo 5º. Prescindindo da análise de outros princípios. Lógico que não. Tem que analisar os outros princípios também. Não é apenas ele, não. Então, todos devem ser analisados em conjunto. Alternativa B. Subsidiariamente, se não houver lei e disciplina na questão. Cara, não é subsidiário. Não é apenas se não houver lei. Ele sempre é aplicado. Haja lei ou não. C. Alternativamente. Também tá errado, porque alternativamente é tipo assim. Ou um ou outro. Não é alternativo. Todos os princípios devem ser observados. Olha o que falou a C. Que somente quando não tiver princípio expresso ele é aplicado. Negativo. Ele sempre é aplicado. D. De forma prevalente. Posto que tem hierarquia. Mentira. Tem nada. A gente sabe que não tem hierarquia entre princípios. E. De forma ampla e abrangente. Abrangente. Na medida em que também orienta o legislador na elaboração da lei. Devendo ser observado no momento da aplicação dos atos normativos. Alternativa E de estratégia é a correta. Então, alternativa E é o nosso gabarito. Ele é aplicado de forma ampla e abrangente. Na hora que uma lei vai ser feita. Na hora que um juiz vai julgar. Na hora que a administração pública atua. Alternativa E é a correta. Você reparou que às vezes as questões de múltipla escolha. Elas acabam sendo um pouco mais pesadas. Porque eles têm que eliminando uma. E eliminando a outra. Pegando ali, né? Essa análise com um pouquinho mais de calma. Mas não é difícil. É puro treino. Bora pra próxima. Vamos lá agora para a 19. A respeito dos princípios básicos da administração. É correto afirmar que. Então, ele quer o que está certo, hein? A. Em razão do princípio da moralidade. O administrador público deve exercer as suas atividades administrativas. Com presteza, perfeição e rendimento funcional. Olha, não é a moralidade que fala isso. Quem fala isso é o princípio da eficiência. B. Os princípios da segurança jurídica e da supremacia do interesse público não estão expressamente previstos na condição federal. Isso é verdade. São princípios implícitos. Já matamos. Pode colocar B aí como gabarito. Mas olha as outras, olha a C. A publicidade é elemento formativo do ato e serve para convalidar ato praticado com irregularidade quanto à origem. Não é elemento formativo. É elemento de eficácia do ato. E não tem nada a ver com essa parada de convalidação que veio falando aqui também, não. Para convalidar, nós temos que analisar onde está o vício. Então, também ficou bem zoada essa alternativa C. D. Por força do princípio da publicidade, todo e qualquer ato administrativo, sem exceção, deve ser publicado em jornal oficial. Fácil, né? Tem várias exceções. Essa é a regra. Tem exceções sim. Então, não é todo não. Tem exceção sim, senhor. E. O princípio da segurança jurídica permite aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa. Ele não permite, ele proíbe, ele veda a aplicação retroativa. Então, realmente era a alternativa B. Vamos lá? Fazer mais uma para fechar? Vamos lá, Coutinho. Está quase acabando. Vamos fazer uma para fechar com chave de ouro. Sobre os princípios que limitam e informam a atuação da administração pública, considere. 1. O princípio da legalidade estabelece os precisos limites de atuação da administração pública, não podendo ser invocado para proteger direitos dos administrados. Cara, ele não pode ser invocado para proteger direitos? Claro que pode. A legalidade é justamente uma das medidas de segurança que nós temos. Então, o 1 está errado, ok? O 1 já está errado. Se ele está errado, a gente faz essa análise aqui. A gente faz essa análise. Aqui tem 1 já era, aqui tem 1 já era, aqui tem 1 já era. Já matamos de cara três alternativas, beleza? A observância do princípio da impessoalidade visa a garantir que a administração pública não atue para prejudicar ou beneficiar determinados administrados. De verdade, a impessoalidade fala que a administração pública age de forma impessoal, sem prejudicar ou beneficiar determinadas pessoas. Então, o item número 2 está bonito, estamos gostando. Olha só. Já matou. D é o nosso gabarito. Mas, por amor à matéria, vamos confirmar e ver se a 3 realmente está errada. O princípio da supremacia do interesse público prevalece. Xiii, já matou. Sobre os demais princípios, não. Não, não há hierarquia entre princípios. Então, está errado o item número 3. Confirmamos aí que o gabarito era alternativa D. Apenas o item número 2 está correto. Belezeira? Muito bem. Chique. Então, tem segredo? Não tem. Só que você reparou como as questões, às vezes, são um pouquinho mais cansativas? Porque elas exigem que você raciocine um pouquinho. Não é só pá, pá, copiou, colou. Tem questão que é, né? Tem questão que é. Mas tem questão, cara, que faz você matutar um pouquinho, pensar um pouquinho. Então, cuidado e não subestime o tópico. Porque, embora seja um tópico fácil, um tópico gostoso, você reparou, né? Que tem que ter realmente um raciocínio legal e maturar bem a matéria. Beleza? Fechamos, então, o tópico de princípios da administração pública. Um grande abraço. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho